Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham juntas ótimas. Hoje eu trago um tema de vídeo, assim, comentários desnecessários sobre perfumes. Gente, esses perfumes que eu vou mostrar hoje são perfumes que realmente são difíceis de agradar. Uns mais do que os outros, mas que quando eu mostrei aqui no canal, eu recebi comentários horrorosos, tipo, comentários desnecessários. Então eu vou contar aqui e mostrar os perfumes e dizer, falar um pouco deles, né? E também, bom, deixa eu ver pelo qual que eu vou começar, talvez pelo mais polêmico. Aqui, o mais polêmico, gente, que sempre quando eu mostro esse perfume, sempre vem alguma pessoa comentar, um comentário bem feio mesmo, comparando ele, né, no caso é o Crazy Choices, com coisas, assim, tenebrosas. Muitas das vezes eu apago o comentário porque realmente é um comentário pesado. Já, pra vocês terem uma ideia, uma moça falou que cheirava a pessoas que não estão entre nós, será que vocês entendem? Então, eu não entendi como ela sabe, como cheira, mas eu fiquei assim, de cara, porque o Crazy Choices é uma obra-prima do Boticário. E mesmo quando a gente não gosta de algum perfume, gente, eu acho muito feio você falar que o perfume fede. fede. Também já recebi esse comentário aqui quando eu mostro Crazy Choices. E assim, fedor, fede, não cabe pra um perfume. Eu acho bem desnecessário, mas enfim, eu continuo amando, eu continuo usando, sendo muito elogiada. Eu acho que quem comenta esse tipo de coisa não entende muito, né, da perfumaria, não respeita, digamos assim, não respeita. Porque falar com o perfume fede, gente, é desrespeitoso. Você pode estar falando do perfume da vida de alguém que marcou momentos especiais e você tá lá falando que o perfume é pedido. Não pode. Seja mais delicada. Quando você não gostar de alguma fragrância, igual eu, tem fragrâncias que eu não suporto. Mas eu admito que são fragrâncias boas, mas não são pra mim. Porque na minha pele não fica bem, mas na pele de outras pessoas pode ficar maravilhosamente bem. Bom, esse é o primeiro. O próximo é esse daqui, do Amor Fever. Gente, esse aqui é até engraçado. Eu ri. Eu vou admitir pra vocês que eu dei risada do comentário que me deixaram quando... Não sei qual o vídeo. Não sei se a pessoa apagou o comentário, mas eu sei que eu deixei, que eu achei engraçado. A pessoa falou que esse perfume era perfume de pessoas vulgares. Eu não entendi aqui, tá? A pessoa assimilar o cheiro, a vulgaridade. Ah, eu achei engraçado. Eu nem lembro se eu respondi ou não, só sei que eu achei engraçado. Eu não assimilo o Amor Fever com cheiro vulgar. Até eu posso fazer um tema de vídeo com cheiros vulgares. Vulgares, né? Mas o Glamour Fever é um perfume bem intenso, né? Amadeirado. Eu digo... Eu defino ele como um perfume de mulherão, sabe? Perfume mulherão mesmo. Perfume delicioso. Perfume que quem tem personalidade usa, quem não tem, deixa pro amiguinho. Porque pra usar ele, tanto ele quanto o Crazy Choices tem que ter personalidade. Que não é pra todo mundo mesmo. Mas eu não acho que é um perfume vulgar. Outro que, infelizmente, eu não entendo, né? Mas, infelizmente, não vai agradar todo mundo normal. Eu já recebi críticas aqui no canal. Foi o Coffee Woman Duo. Gente, isso aqui é delícia. É uma delícia pura. É delicioso esse perfume que é perfeito. Eu não sei como que uma pessoa não gosta. Mas é gosto, né? É igual nariz. Falando de outra coisa. Sério. É delicioso. É um perfume, assim, muito bem feito, sabe? E esse perfume aqui é forte, tá? Não é igual os outros coffees. Por exemplo, o Coffee Paradiso. Na minha pele, eu nem tenho ele. Não fixa nada. Esse aqui fixa pra carambizá, ela projeta. É perfeito. O cheiro dele é perfeito. É doce na medida certa. Com toque de café. Ele tem nota de leite. Ele é bem cremoso. Ai, gente. É maravilhoso. Eu não entendo quando as pessoas conseguem fazer comentários maldosos. Tem um aqui que o comentário foi... Eu acho tão triste esse tipo de comentário. Que é o meu amado Angel, tá? Gente, socorro. Porque comentar isso no vídeo das pessoas... Esse perfume é um dos perfumes da minha vida. Entendeu? Eu usei ele quando eu era adolescente. Eu ganhei do meu pai. Recomprei ele... Foi esse ano? Nem me lembro. Acho que foi ano passado. Não lembro agora. Recomprei ele. Tô usando de volta. E não quero ficar sem. Inclusive, eu quero já providencializar... Providencializar, olha. Providenciar um frasco de 100ml. Porque eu amo esse perfume. E eu quero secar esse aqui logo, sabe? Eu amo o Pati Fully. Gente, é um perfume, assim, totalmente difícil de agradar. Eu sei. Mas a pessoa comentou que esse perfume tinha cheiro de velório. E eu achei horrível esse comentário, gente. Não sei por que as pessoas assimilam Angel ou perfumes muito florais com cheiro de velório. Eu acho que... Eu não entendo. A realidade é que eu não entendo. Mas o cheiro dele é perfeito, tá? É um patchouli misturado com chocolate, com mel. É, assim, perfumão. Você passa, assim, duas borrifadas. Meu povo. Você sai, assim, todo mundo te pergunta o perfume que é. E, assim, eu recebo muitos elogios, tá? Usando Angel. Então, eu acho que, às vezes, como tudo depende da pele, né? Na minha pele reage de uma forma, na sua vai reagir de outra forma. Pode ser que em determinados tipos de pele fique, assim... Não fique bom, né? Mas nem por isso tem cheiro disso que a pessoa comentou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Mas eu amo Angel. Amo Angel. E quero o Urgente de 100ml. Esse perfume, inclusive, é... Por um período de tempo aqui que eu tava sem gravar, foi minha assinatura, gente. Eu tava usando ele. O próximo... É o Aura. De Muggler também. Muggler. Tia rir Muggler, né? Sempre diferenciado os perfumes. Que é essa joia aqui, incompreendida. Ele tem... Esse aqui... Ele tem um cheiro, assim, gente. Que faz você viajar. Pra mim, isso seria o cheiro da fada. Se existisse fada, esse seria o cheiro de uma fada. É um cheiro herbal verde, mas ao mesmo tempo tem uma baunilha de fundo, que na evolução fica adocicado, mas não é gourmand. É um perfume totalmente diferente, fora da curva, sabe? E também, aqui, quando eu mostrei esse perfume, também veio uma pessoa e falou que esse perfume fedia. Mas não fede não, meu povo. Isso aí é só uma percepção errada. E... Pra mim, é uma obra-prima. O último que eu separei, que também, é da família... Da família polêmica do Boticário, que é a Crazy Feelings. Tanto quanto o Crazy Choices, esse bichinho que é... É... Como que fala? É... Esqueci a palavra. Detonado. Vamos falar assim, detonado, gente. As pessoas que não gostam do Crazy Feelings, falam tanta coisa feia dele... Tadinho do perfume. Ele tem cheiro de cravo e rosa. Rosa, rosa, rosa. Eu sinto muita rosa, muito cravo. E... Nossa, tomou conta do quarto aqui. Eu passei muito. Comi perfume também. Nem tudo é glamour nessa vida. Gente, ele é... Ele é aquele floral cravo com rosa, que mais se destaca na minha pele. Cravo e rosa. Mas, ele tem um cheiro que também lembra incenso. E ao mesmo tempo, ele é um floral seco. O que é um floral seco? Você não vai sentir fruta nenhuma aqui. Você não vai sentir cremosidade. Não, ele é um floral seco. Seco. Como um vinho... Sabe vinho seco? É a mesma coisa desse Crazy Choices. Como se fosse um vinho seco. Não um cheiro. Mas, o gosto, sabe? Que o gosto é ligado com o olfato. Então, é... O paladar, no caso. Então, o Crazy Fins é um perfume seco. Não tem fruta que eu sinto aqui. Que se destaca. Não. É o Cravo e a Rosa. É o Cravo e a Rosa. Me lembra muito aquela musiquinha que minha tia cantava pra mim. Que o Cravo brilhou com a rosa. Não sei se sabe, né? Me lembra muito um clássico. Um clássico de respeito. E, assim, bem criticado. Mas, é aquilo, né? A gente tem gosto pra tudo. Eu só acho que não devemos usar palavras feias, né? Pesadas. Quando a gente não gosta de algum perfume. É só falar que não gosta. Falar que não gosta. Falar que não fixa. Isso dá nada. É normal. Mas, falar que o perfume fede, que o perfume cheira a momentos tristes. Essas coisas aí mais pesadas. Eu acho... Eu não gosto muito. Eu acho deslegante. Eu acho, assim, ofensivo pra quem ama o perfume. Mas, esse foi o vídeo de hoje. São os perfumes incompreendidos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você tem algum perfume incompreendido. E o que você acha, né? Sobre esse tema. O que você acha sobre essas pessoas que comentam esses comentários mais pesados. Comenta aqui embaixo pra eu saber a tua opinião. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Se Deus prometi. Tchau.